E fala galera, aqui é o Todd, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no Rolão Legacy, o melhor jogo de animes aqui do Robrox E hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui o showcase e tutorial de todos os tiros de luta possíveis de se obter E alguns só showcase, vai que é limited né, nunca se sabe Começando aqui com ToxCrawl, que não tem chance, é só você chegar aqui e comprar por essa quantidade imensa de dinheiro Tá fazendo o showcase dele, esse é o Crick, um Crick né Começamos com o C, que tá com o Tornado, ó o Tornado, fica aqui ó, o Tornado lindão, melhor aqui E o Rock Fruit, sem dúvidas Rapaz, dá um bagulho doido aqui na hora de respirar Continuando, agora com o X, que é o Toxic Dragon Jogou a cabeça de dragão, meu pau na sua E pra finalizar, tem um Toxic Fluid, esse nome é que meio sus Fluido Tóxico, tá saindo de onde esse fluido aí, meu parceiro Que bagulho caiu na minha mão, ó, 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 ó Esse daqui já é conhecido pra vocês, é o estilo de luta do Hakari Seba, ó o trem atupelador Sai, chete da frente, sai, 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 sai Eu gosto de fazer um showcase bonitinho, isso Ó, começamos aqui com o trem Froda trem aqui, ó, cuidado, ó o trem moço Depois temos um contender E uma máquina feia aqui Dança e dança Ó, pra combinar, ó, catucadão, 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 catucadão Catucadão, 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 catucadão É só catucadão, é, catucadão, é, catucadão É o nome da música, catucadão Ah, não tem problema não, isso encanta o jeito que quiser Da TP Na loja do Hakari Da TP na loja do Hakari Eita Eita, moleque Aqui já, como é que virou já Eu vou mamar Aqui vocês compram o Hakari Que eu já fiz o showcase Crick, eu crick, eu crick Salve Miguel Gakutami Nem com roteiro eu tanquei Vamos ver O vermelho Depois temos o azul Acertou o boneco lá atrás Pra finalizar o roxo Esse roxo é insano, hein Esse é o seu vídeo, deixa o like aqui no canal Compete pra já, eu amo, 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 amo Cai, doça